A Gafieira Estudantina Musical, cenário de novelas e filmes, faz parte da vida de muita gente, como a do espanhol Isidro Page e a de Paulinho da Estudantina. Os dois contam histórias que estão registradas em fotografias, jornais, objetos e em várias partes da casa. Ali na porta tem uma infinidade de artistas que já passaram por aqui. Estes são os jornais que aparecem. Este aqui é o Boni. Este aqui é o Luiz Gonzaga. Há muitos anos, muito meu amigo. Este aqui foi a segunda rainha da Estudantina. Seu Isidro começou a dirigir a Gafieira no final da década de 1970, mas ele sabe a trajetória anterior da casa. A Estudantina, que tem esse nome porque um de seus fundadores era estudante de direito, tem quase 90 anos. A Estudantina, pelas pesquisas que eu fiz, ela nasceu da Rua Paixandu. Um tempo depois, passou para a Praça de José de Alencar. Da Praça de José de Alencar, em 1942, veio aqui para a Praça Tiradentes, número 75. Aqui na Praça Tiradentes, ela permaneceu até 1968. Quando implantaram o roque aqui, a Estudantina em 68 parou o definitivo. Dez anos depois, o espanhol abriu uma nova Estudantina, recriando os bailes da Gafieira. A casa foi inaugurada também na Praça Tiradentes, mas no sobrado de número 79. Inicialmente, teve o nome de Clube Recreativo Tiradentes. Só depois, recebeu o nome de Estudantina. Eu trabalhava numa outra gafieira, que é o Elite, que era dos meus irmãos, e ali eu passei a dirigir a casa. E vi que a gafieira tem uma história muito vasta. Passei a usar a história da gafieira. Aí o público se interessou. Depois eu saí de lá, vim para aqui, montei a Estudantina em 78, 1978, dia 22 de dezembro. Aí o público já tinha o conhecimento do que era a Estudantina, do que era a dança do salão. E a Estudantina ficou em evidência. A gafieira é um mito. É uma casa simples, uma casa que não tem luxo, mas uma casa que tem um glamour muito grande. Sempre atento às atrações da Estudantina, Paulinho, que começou em outros setores da casa, acabou se envolvendo com o projeto artístico da gafieira. Ele trabalha na Estudantina há mais de 30 anos. Vi um anúncio de jornal que estava precisando de copeiro, e não tinha ninguém para limpeza. Ele disse, eu faço a limpeza também. E fiquei um bom tempo, cheguei aqui com 23 anos, na década de 80, e preocupado com o palco, com a direção da casa. E a pessoa que fazia assessoria de imprensa foi mandada embora. Aí então o dono da casa, o senhor Isidro, disse, olha, a partir de hoje quem vai para o jornal fazer a imprensa é você. E hoje eu assumo o cargo de assessoria de imprensa e de direção artística da casa. Eu queria que você falasse dessas homenagens que são feitas aos artistas. Foi um projeto que foi criado dentro da Estudantina. Projeto, se alguém quiser fazer por mim, faça agora. Então, dentro desse projeto, eu fiz um contrato com as gravadoras e falava, eu vou divulgar tal artista durante um mês dentro da casa, e vocês têm que me mandar esse artista receber o troféu da Estudantina. Cada artista que vinha trazia um público jovem e foi modificando a frequência, né? A Estudantina recebeu também personalidades e artistas estrangeiros. Lá, esse é o Minel, ele esteve aqui, esteve aqui, tiramos a fotografia, eu, ela e o Waden Paul, muitos outros artistas, como o Gene Fonda, o presidente de Portugal, o Mário Soares. Os espaços da casa guardam histórias de pessoas que passaram por lá, como a professora Maria Antonieta, que formou ícones da dança de salão do Rio de Janeiro. O salão foi dedicado a Maria Antonieta. Ela, sem dúvida nenhuma, pode ser a rainha. Todos os espaços nós dedicamos a uma pessoa que seja inerente à casa. O palco foi batizado com o nome da cantora Maria Betânia em 2008. Isso aí vem há muitos anos, eu dizendo para o senhor Isidro, o presidente, que esse palco tinha que ter um nome. E a gente pensou em várias pessoas. Aí veio a ideia de o nome Estudantina é um nome feminino. E seria dado a uma cantora. Então, eu contactei a Biscoito Fino, liguei para a Betânia, e ela aceitou a proposta de ter o palco Maria Betânia. Também fazem parte da história da Estudantina os frequentadores. Eu aprendi muito como gente humilde. Era gente muito capaz, pessoas muito boas, gente da melhor qualidade. Temos um público formador de opinião. Nós temos um advogado, temos um juiz, temos um médico, temos um engenheiro, e também temos um operário aqui dentro, salariado. Os frequentadores encontram na casa um quadro com normas de comportamento criadas nas gafieiras antigas. As regras, que já foram tema de um samba de Billy Blanco de 1954, também chamaram a atenção de seu Isidro, que registrou tudo no quadro dos Estatutos da Gafieira. Isso que eu escrevi fui eu. Por pesquisas que eu fiz, por tudo isso, então eu passei tudo para o papel. E está tudo aí. Tem ali do beijo, né? É beijo isso, não podia. Tinha fiscal de salão, que se você baixasse o teu namorado, a gente logo nas costas de outros, aí não. Se você dançasse muito agarrado, aí não. Se tivesse um copo de cerveja na pista, fora, aqui não. Tanto é que o cavaleiro botava um lenço na mão para não tocar na mão da dama. O indivíduo não podia entrar de chapéu, a mulher não podia entrar de turbante, nada que cobrisse a cabeça. Porque antigamente, veja bem, quem frequentava a gafieira eram as domésticas que iam vestidas a rigor, como se fosse para um... para um... casamento da mais alta. E... a mulher de vida fácil. E vinham vestidas a rigor. Dentro da gafieira eram madames. A pessoa me dizia, mas por que é que eu não posso vir de chapéu? Porque a minha indumentária... não, senhora. Então, você não conhece... não conhece o estatuto da gafieira. Lamento muito, mas... A casa, que é um verdadeiro templo da dança de salão, é considerada patrimônio cultural carioca. E em 2012, foi tombada. As histórias sobre a estudantina não terminam aqui. Seu Isidro, Paulinho e os frequentadores têm muito mais para contar sobre a gafieira, um lugar especial que rompe fronteiras e atravessa épocas. O que é isso? Tchau.